Oiê! Chegou ao Brasil dia 7 de junho a ferramenta oficial do YouTube Shorts, tudo dentro do celular. Desde a gravação, edição, efeitos, filtros, música, até o upload do vídeo. E você vai saber como funciona tudo dessa ferramenta agora, aqui nesse vídeo. Não vou mais precisar fazer as gambianças que a gente fazia antes. Então bora para o vídeo e bora para a tela do meu celular. Meu nome é Helena Gonçalves e é um prazer estar aqui com você novamente. Já vou mostrar tudo o que dá para fazer com essa ferramenta. Para 25% dos usuários chegará essa semana e nas próximas semanas vão aparecendo para as outras pessoas. Calma, vai dar tudo certo. Mas o YouTube não fala quantas semanas vai demorar isso. Então agora bora para o meu celular. Agora será disponibilizada uma câmera dentro da ferramenta do YouTube que é específica para o Shorts. E que está cheia de novidades. Eu vou te mostrar agora. O YouTube promete adicionar mais novidades ainda a essa ferramenta. E eu vou te ensinar assim que elas forem aparecendo. Nos próximos dias eu já vou colocar um vídeo tutorial passo a passo como usar essa ferramenta. Que você vai ver todas as novidades hoje. Então já se inscreve, clica no sininho, mas clica no sininho senão você não é avisado dos vídeos. E claro, curte né? Agora você está vendo aqui o celular. Esse é o maisinho que você vai clicar para começar os seus vídeos no próprio aplicativo do YouTube que você vê os seus vídeos. Está aqui mesmo. Clica aqui. E aí, se não apareceu ainda, vai aparecer em breve esse aqui ó. Create a Short. Você vai clicar aqui e vai aparecer uma tela. Aqui no fundo, eu coloquei o logo do Shorts, mas aqui no fundo vai aparecer sua câmera do celular. Você pode tanto usá-la frontal como a traseira. Então aqui você, onde está esse logo, você estaria vendo a imagem da câmera. Aí você clica aqui em adicionar uma música. O YouTube está disponibilizando uma biblioteca bem maior do que já existe, justamente por causa de Shorts. Aí você vem aqui nessa playlist. Você procura aqui. Depois você pode favoritar alguns que você quiser, que te interesse, que você goste. Você procurou o Insert ou vem aqui e vai procurando a música. Depois de você clicar aqui, aí você volta para cá e aí você entra nesse Speed, que é a velocidade do seu vídeo. Se você quer fazer um vídeo mais engraçadinho e ele ficar com duas velocidades, cinco velocidades, ou um vídeo mais lento, olha, 0,5, 0,2, você pode fazer isso. Depois aqui do Speed, você tem o Timer. No Timer, você pode fazer uma contagem até começar o seu vídeo. E você pode, aqui embaixo, selecionar o trecho da música que você quer e quantos segundos, tá? E aí você clica em Start. Depois que você pode ajustar a música, você pode arrumar o volume, você pode colocar texto. Eu vou chegar lá. Calma que a gente chega lá. E eu vou mostrar esse daqui também sobre a Timeline. Você vai editar o vídeo dentro do próprio celular. Ah, mas e se eu errar na gravação? Não tem problema, tem solução, eu vou mostrar. Você veio aqui, clicou em Texto e você pode colocar texto no seu vídeo. Imaginando que você está aqui o teu rosto, você está gravando, né? Você vai gravar e tem aqui o texto. Além disso, tá vendo? Isso aqui é uma Timeline, uma ilha de edição normal que a gente tem aplicativos no celular ou tem programas no PC. Então, você vem aqui, clica e arrasta para colocar o texto no tempo certo, no tempo certo da sua gravação. Então, aí, você avança, colocou os textos onde você queria, você tem os filtros aqui, como tem também no Instagram, né? Inclusive, o YouTube diz que vai ter muito mais em breve. Então, já tem coisas interessantes e vai ter muito mais. Aqui, você faz a edição do áudio. Se você precisar, você volta aqui para editar, aumentar, diminuir, cortar. Se você não gostar ou alguma coisa não estiver satisfatória, você tem o botão voltar, né? Isso é bom. Esse aqui é o botão de gravar. Você dá play, começa a gravar, você clica de novo, ele pausa. Quando ele pausa, vamos dizer que você ficou aqui, quando pausou. Esse fantasminha aqui, ele mostra onde você parou no último frame. Antes de dar o play de novo, ele vai mostrar o último frame. E aí, você volta aqui e começa a gravar de novo, entendeu? Bem legal. Aí, então, você clica em gravar. Ajustou tudo, clica em gravar. Atenção importante. Veja como as coisas têm mudado, hein? Por isso que eu falo. O que eu falei hoje, amanhã posso ouvir o vídeo e dizer, então, mudou. Verdade. Na última informação do YouTube, no dia 7 de junho, ele recomenda que você use hashtag shorts no título, que é melhor. Ele falava, inclusive no próprio suporte do YouTube, dizia, coloque ou no título ou na descrição. Agora, dia 7, ele já recomenda que você coloque hashtag shorts no título. Tá vendo? Inclusive, tá aqui, ó. No exemplo. Deixa eu voltar aqui. Então, depois que você gravou e terminou mesmo, você não deu pausa e deu stop, vai vir para essa tela aqui. Então, aqui você vai colocar o seu título com hashtag shorts e vai clicar em programar. A gente sabe que 30 minutos depois, a programação de um vídeo para aparecer é melhor. Os algoritmos preferem para eles terem tempo para analisar o seu vídeo e dar um melhor ranqueamento. Inclusive, isso é bom, tá? Então, depois que você programou para pelo menos 30 minutos, pode ser à noite, pode ser no dia seguinte, tudo bem. Mas pelo menos para 30 segundos, você faz o upload do seu vídeo. Clica aqui. E não acabou ainda, não vai embora, tem mais recursos. A descrição não dá para fazer agora. Se você tem camisetas, link de afiliados e quer colocar na descrição, você tem que programar o vídeo, fazer o upload e ir no YouTube Studio. E aí sim, você consegue entrar na descrição. Pode ser pelo celular, não tem problema. Mas você clica lá na descrição e então coloca os seus links para você faturar. Olha que recurso interessante. Depois que você fez o upload do seu vídeo, você está vendo outros vídeos. Você tem aqui um monte de vídeos, você clica e arrasta, vai subindo. E aí, enquanto você está vendo um vídeo, você viu um áudio ou uma música que te interessou. O que você faz? Nessa ferramenta agora, você tem este botãozinho aqui. Você pega o áudio ou a música de outros shorts e pode colocar no seu vídeo. Tipo o TikTok, está fazendo? Aqui também dá para fazer. Atenção, se você usar o áudio de algum vídeo e esse criador tirar o vídeo, ele deletar, tirar do ar, o seu vídeo passa a ser não listado e ele some depois de 30 dias. O YouTube tira. Mas não se preocupe que o YouTube te envie um e-mail avisando sobre isso. Por quê? Porque aí dá tempo de você fazer download do seu vídeo, colocar outro áudio, outra música e fazer upload de novo. Continuar tendo sucesso com seus vídeos. Ah, importante, você pode não permitir que alguém use os seus áudios, o seu vídeo, pedaços do seu vídeo. Vamos ver como é que funciona isso? Vou mostrar agora. Eu estou no YouTube Studio, entrei em um dos meus vídeos, você desce, desce, desce e você vem aqui, olha, permitir que as pessoas usem partes do meu conteúdo. Se você tirar isso daqui e salvar, as pessoas não podem usar. Eu estou testando deixar ainda, porque pode ser interessante para mim outras pessoas pegarem partes do meu vídeo, pode até divulgar mais o meu trabalho. Eu estou deixando como teste permitir. Mas se você preferir, você pode desabilitar isso. Últimas novidades do lançamento. Mas antes, se você está gostando do vídeo, curte, né? Clica no like e se inscreve no canal. E clica no sininho, senão o YouTube não te avisa. E para quem é inscrito também, as pessoas têm mandado comentários, eu não estou encontrando seus vídeos, falta clicar no sininho pretinho. Aí o YouTube te avisa de todos os vídeos. Você pode usar essas ferramentas que o YouTube acabou de disponibilizar para você, ou você pode ainda fazer a edição no PC e o upload também pelo PC. Isso não tem problema, tá? Comenta abaixo que tipo de vídeo você vai criar sobre shorts. Aproveite esses números de sucesso dos shorts. Para quem não sabe, os shorts são vídeos de até 60 segundos e que estão fazendo muitos canais crescerem em inscritos. São mais de 6 milhões de vídeos por dia no mundo todo e você pode pegar uma fatia dessa audiência. Além do Brasil, a ferramenta shorts oficial chegou para 22 países. Agora não vamos ter mais o que fazer gambiarra para postar shorts. Infelizmente, os amigos e amigas portugueses aqui que assistem o canal não têm ainda essa ferramenta, mas em breve vai estar disponível. O YouTube já prometeu. Atualmente os vídeos shorts estão aparecendo na prateleira da página inicial, no topo, quase em cima aí na página inicial do YouTube. Também aparece numa sessão. Automaticamente agora, que antigamente aparecia, a gente tinha que criar a sessão de shorts. Agora já está aparecendo. Na verdade, no YouTube shorts está tudo tendo mudanças e atualizações semanalmente. Então, o que eu falei ontem pode não ser a verdade de hoje. Inclusive, tem youtubers aí brigando por conta dessas coisas. Mas a realidade é que o YouTube está mudando todos os dias. E muito rápido. As mudanças são muito rápidas. Então, eu vou atualizando você assim que eu souber das novidades. Monetização. O YouTube diz que está estudando a monetização dos shorts. Terá novidades em breve. Se você quer fazer o seu canal crescer, tem um curso na descrição que eu aprendi muito com ele. Ele vai te ajudar muito o seu canal bombar. Agora as dicas finais. Clica nesse vídeo que vai aparecer na tela. Você vai conhecer os 10 nichos mais lucrativos dos vídeos shorts. Vai te ajudar com muitas ideias. E veja a playlist dos shorts, né? Vai te ajudar bastante também. Obrigada por ter assistido esse vídeo e acompanhar o canal. Eu realmente espero ter te ajudado. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.